Boa tarde para alguns, queria cumprimentar todos aqui na pessoa do nosso presidente e dizer que hoje a Câmara Municipal mais uma vez cumpre a sua função de promover o debate é devido a essa casa realizar audiências públicas e elas são extremamente importantes para estreitar essa relação Câmara e sociedade e os órgãos públicos de atendimento e também os órgãos privados que prestam serviços, como é o caso da Coelba aqui presente são todas meritórias e considerações importantes as falas que aqui foram apresentadas as reclamações dos consumidores e nós agradecemos também a presença do grupo Neonergia aqui nessa casa que fez esse debate com a população e já também com alguns encaminhamentos feitos a partir daquilo que aqui foi constatado das dificuldades dos consumidores mas eu queria também complementar e compartilhar também dessa angústia que os consumidores aqui colocaram dessa falta de comunicação ou a comunicação precária entre consumidores e a Coelba e gostaria de ressaltar que nós que somos vereadores somos os políticos que mais próximos vivem da população e sem dúvida que em primeiro ouve os clamores das pessoas nas comunidades ou aquelas comunidades que não tem vereadores aqui na casa constantemente nós recebemos pessoas e foi a partir das inúmeras reclamações das inúmeras queixas que a casa recebeu os vereadores foi que nós tivemos a iniciativa de convocar essa audiência pública infelizmente, demorou muito porque eu apresentei o requerimento nessa casa no dia 8 de março de 2022 portanto já tem aí mais de um ano que nós vimos preiteando para que essa audiência acontecesse eu coloquei, requeremos a mesa diretora ouvir o plenário que nos termos regimentais em vigor e em consonância com a lei orgânica do município seja encaminhado ao ofício para a companhia de eletricidade do estado da Bahia convocando-a para prestar esclarecimentos a esta igreja casa legislativa e a população em geral do nosso município sobre o interrompimento constante do fornecimento de energia elétrica vale ressaltar que tal procedimento seja realizado através de audiência pública nessa igreja casa legislativa o vereador atendido no dia 8 de março que nós fizemos essa solicitação e de imediatamente o nosso presidente encaminhou ofício na agência de lápis pois é requisitando essa audiência eu encaminhei o e-mail também para a companhia requerendo portanto aí lógico que é importante vocês virem aqui a gente agradece a vocês mas veio a vocês isso é mais de um ano que nós temos tentando fazer essa audiência pública e demorou bastante não só a casa como também a prefeitura se sensibilizou diante da necessidade então a gente gostaria só de feito essas considerações requerer dos senhores que possam estar mais próximo da população aí a gente ouviu os clamores para que essa relação consumidor e fornecedor seja de forma mais harmoniosa e que possa ter os bons frutos que é a informação necessária e correta então que a gente possa estabelecer a partir dessa audiência estreitar essas relações que vocês possam fazer os encaminhamentos para melhorar o atendimento para a população de Serra do Amado sobretudo é isso que eu tinha a dizer obrigado